O DJ da sequência arrasadora A comprar e vender e atender Dinero, dinero, dinero Esta é a razón que eu vou ao mundo entero Armas do poder para controlar o dinheiro Este é o colma que sempre habrá un usurero Un, dois, três, a ver quem dá mais A ser rico ao pobre e ao pobre por ter Pura supervivencia no chega a envilecer Moneda de cambio de quem tem poder Líquido, metal e comigo do hambre Vive para trabar Uno tem suerte e não tem mais a brincar Todo está pensado assim Desde o privilegio Tu lucha é o direito a viver Dinero, esta é a razón que eu vou ao mundo entero Armas do poder para controlar o dinheiro Vendele o colma que sempre habrá un usurero A comprar e vender e atender o dinheiro Esta é a razón que eu vou ao mundo entero Armas do poder para controlar o dinheiro Vendele o colma que sempre habrá un usurero Un, dois, três, a ver quem dá mais Fabricar un mundo perfecto con tal de exportarlo e logo vender Estilos de vida mentiras Solo globaliza la ansia de poder Envidia genera El pobre emigra El sueño de ser y tener Esto no es el cine Esto no es la tele No hay cama para tanta gente No pueden cegar nuestros ojos Ellos aunque se empeñen en quemar más rastrojos Cortina de humo pero justo ve todo El fuego verdadero que iluminar de rojo Dinero, esta é a razón que eu vou ao mundo entero Armas do poder para controlar o dinheiro Vendele o colma que sempre habrá un usurero Para comprar e vender e atender o dinheiro Esta é a razón que eu vou ao mundo entero Armas do poder para controlar o dinheiro Vendele o colma que sempre habrá un usurero 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10. A reconstrução do país é o nosso verdadeiro objetivo Nossa permanência e a permanência de nossas tropas Para salvaguardar a integridade territorial De todo o Estado Não é só outra maneira mais A sequência do incomparável do reggae A máquina de fazer o rigueiro dançar